Bom dia, meninas! Hoje eu tô aqui no meu quarto, porque eu vou fazer uma limpeza aqui no quarto. Mas por que que eu vou fazer essa limpeza? Eu não vou fazer uma faxina, porque não tá tão sujo assim. O meu esposo me deu de presente do dia dos namorados, né? Além de um buquê de flores muito linda, ele me deu um edredom. E junto com o edredom, ele me deu um conjunto combinando com o edredom. E eu vou arrumar aqui o quarto, arrumar a cama, né? E vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vou abrir a embalagem, vou mostrar onde ele comprou, ele tava comigo, ele pediu pra mim escolher. E vou mostrar o preço também. Só que o preço que tá na etiqueta não é o preço que eu paguei. Eu paguei com desconto. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam de comprinhas, né? E eu vou dar uma arrumadinha aqui e vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou começar limpando as janelas e eu vou usar esse produto aqui, ó. Prátice. Ele é 3 em 1, eu gosto dele. Pra limpar a janela, ó. Ele é anti-pó, anti-chuva e anti-poluição. Ele tem um gatilho aqui, ó, e deixa os vidros bem branquinhos. Então, eu vou começar por ele. Então, eu vou começar por ele. Então, eu vou começar por ele. Agora, meninas, eu vou passar o lustramóvel ali, ó. Eu vou usar esse aqui, ó. Ele é brilho total. Eu comprei ele na loja de 1 real e ele custou 2 reais. Eu vou passar com essa franelinha aqui, ó. 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 Eu vou passar com essa franelinha aqui. Vou passar um perninho no chão, ó. Coloquei um pouco de água no balde. Eu vou colocar um pouquinho de detergente de coco pra limpar o chão. É só um pouquinho, pra não espumar muito, né? Também vou colocar uma tampinha de água sanitária. Lembrando, meninas, que hoje não é dia de faxina. Eu só tô dando uma limpadinha, tá? Tchau, tchau. Música 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 Olha, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês o edredom e o lençol, combinando, ó. Vou começar pelo lençol. Olha, é um lençol de 180 fios, 100% algodão. Ele é dessa marca aqui, Zelo. Eu sempre compro produtos dessa marca, porém lençol eu nunca comprei. Eu já comprei conjunto assim, não. Eu já comprei um lençol uma vez, separado. E edredom também eu sempre compro da Zelo. Eu nunca me arrependi de comprar dessa marca. Agora, um conjunto assim, eu nunca comprei. Primeira vez. Essa semana foi dia dos namorados, né? Meu esposo pediu pra eu escolher. Aí nós fomos lá na Zelo e eu escolhi essa cor aqui. Aqui na etiqueta, ó, tá R$139,90. Mas esse lençol com desconto, ele saiu por R$111,00. E o edredom também, ó, ele é percal, 180 fios, 100% algodão. Da marca Zelo também, marca própria. E aqui também tá marcando R$139,90. Com desconto, ele saiu por R$120,00. Mas é uma qualidade ótima. Olha o tamanho da embalagem dele, ó. É uma embalagem bem grande, ó. E agora eu vou abrir, vou colocar aqui na cama, pra vocês verem, né? Então, vamos lá, meninas. Vamos abrir. Eu vou abrir, vou colocar aqui de lado, porque eu vou arrumar na minha cama, pra vocês verem. Vocês e eu, né? Porque eu tô abrindo agora. Eu não tinha aberto ainda. Nossa, é uma embalagem bem grande, ó. É bem macio, ó. Nossa, como tem o cheiro de novo. Muito gostoso, né, pessoal? Quem não gosta, né, de uma roupa de cama cheirosa, nova. Olha que lindo. Ele é dupla face, ó. Em cima ele é florido, esverdeado assim, florido. E por dentro, ó, ele é claro, ó. Com uma estampa bem bonita também, ó. Nossa, muito lindo. Amei. Olha só, pessoal. Agora eu vou abrir o lençol. Vou colocar aqui de lado. E vou abrir o lençol. Pra nós vermos, né? Que eu tô abrindo agora, ó. Pode ver. Eu não tinha aberto antes. Olha, ele é um lençol de casal. Quatro peças. Aqui é uma fronha. Nossa, é uma fronha bem grande, ó. Uma fronha enorme. Linda. Essa aqui é a outra. Esse aqui é o lençol de baixo. Nossa, muito lindo. Tirar o papelão. É um lençol de elástico. Olha o elástico. Nossa, muito bom, olha. Muito bom. 100% algodão. Muito gostoso de pegar, assim, né? Muito macio. E agora o lençol de cima. Nossa, amei. Gostei muito. Muito lindo. Vou abrir aqui, tirar o papelão que tá aqui no meio. Olha. E ele é assim, ó. Ele tem um vira, pessoal. Olha. Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês, olha. Aqui é a parte de baixo, né? O avesso, ó. E aqui ele tem um vira. Olha. Nossa, muito lindo. Aí, coloca na cama, assim, e vira ele pra cá, ó. E vira ele assim, ó. Nossa. Agora, eu vou colocar na minha cama, pra vocês verem tudo arrumadinho, tá? Já volto. Já volto. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto